Companheiros e companheiras, estamos comemorando 91 anos de existência do Partido Comunista do Brasil. Entramos no decênio comemorativo do centenário de existência do PCdoB. A nossa história, a história do partido, é uma história que se vincula com a própria história geral do Brasil. A contribuição do partido a essa história é importante no plano das ideias, das realizações, em que nossa militância com mártires e heróis lutou pela liberdade, pela democracia, pela soberania do país. Expoentes também da história do nosso país foram filiados ou vinculados ao nosso partido. Por isso que a contribuição do PCdoB é uma contribuição importante para a história do século XX e o começo do século XXI. A contribuição também que o partido deu, sobretudo nesses últimos 10 anos desse ciclo aberto por Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência da República a partir de 2003, é significativo, porque o PCdoB foi co-protagonista de toda essa grande realização feita pelo governo Lula e agora os dois anos do governo Dilma. A compreensão nossa é que nós avançamos, conquistamos muitos êxitos sociais para o nosso povo, mas é importante agora uma retomada do crescimento do país. O PCdoB defende um plano de retomada desse crescimento, uma nova arrancada para uma estratégia de desenvolvimento do país, para que a gente possa garantir as conquistas sociais. Em torno da liderança da presidenta da República, Dilma Rousseff, vamos caminhar para vitórias maiores e conquistas maiores ainda para o nosso povo e para a nação brasileira. O PCdoB, o partido do socialismo, uma forma moderna e mais justa de governar. Entre no nosso site, conheça o nosso trabalho e filie-se ao PCdoB.